Bora fazer uma maquiagem... Nossa, como que eu vou gravar o vídeo com essa voz, gente? Mas vocês se ignorem essa voz e bora fazer uma maquiagem comigo para trabalhar. E vai ser uma maquiagem bem realzona mesmo. Então já deixa seu like, se inscreve aqui e sim, bora comigo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Michelle Del Santo, eu sou maquiadora profissional e hoje eu vou fazer uma maquiagem, uma automaquiagem aqui junto com vocês para o meu dia de trabalho aqui no estúdio. Eu saí de casa e nem passei protetor solar, não façam isso, tá? Mas eu deixei para passar justamente com vocês. E eu vou usar esse protetor solar aqui, ó, da Salve, que eu tenho amado ele, eu tenho gostado muito dele. Inclusive, eu fiz um vídeo lá por Reels, gosto de aplicar bastante produto. E uma das coisas que eu gostei desse protetor solar é o quê? Ele manteve minha pele hidratada, porém ele é toque sequinho, sabe? Ele é bem sequinho. Outro ponto super positivo que eu gostei, ele não fica esbranquiçado. Ele aceita super bem a maquiagem por cima, porque tem protetor solar, gente, que não aceita a maquiagem por cima, tá? Eu vou fazer uma maquiagem rápida e básica, assim, para o meu dia a dia, tá? Vou vir aqui, ó, para a base da Dalla Makeup, que essa daqui é a Secrets. Essa daqui é a cor número 2. E eu vou colocar, misturar com ela, um pouquinho do Oil Shine, da Thalita Barrichello. Justamente, já para trazer uma hidratação e uma resistência para a minha pele, ó. E a maquiagem da vida real, misturei aqui na plaquinha, ó. Com o dedo mesmo, eu já estou misturando, ó. Porque até é bastante produto e vou aplicar aqui. Vou espalhar ela com a minha esponjinha, dando batidinhas. Essa é uma base nacional que eu até indico para quem está começando, que é a indicação de base nacional mais em conta para atendimento. É uma base nacional que dá, sim, para ser usada para atendimento, viu? Ela tem uma boa cobertura, ela fica bonita na pele e ela tem uma resistência também muito boa. Dicas da vida real. Se você usou uma, está usando uma base que está um pouquinho fora do seu tom, igual essa daqui para mim, que, ó, tipo, vocês verem aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, porque na câmera sempre dá um blurzinho assim, sabe? Mas ela está um pouquinho mais escura que o meu tom. Mas como eu estou de golinha, tipo X, sabe? Uma coisa importante é a gente vir aqui, ó, nos cantinhos e esfumar bem para não ficar perceptível esse tom diferente, tá? Isso é, obviamente, se você não for corrigir, que o ideal é que você corrija, né? Corretivo, eu vou usar o Skin Plush da Bruna Tavares. Mas a cor é F5060. Ele já é um pouquinho mais claro que o meu tom, mas ele vai dar certinho. E vem espalhando com a esponjinha, dando batidinhas. Se você tem a olheira muito evidenciada, pigmentada, não utilize um corretivo mais claro sem corrigir, tá? Sem corrigir a sua olheira, porque senão vai acinzentar. Aqui, esse corretivo está um pouco mais claro. Então, eu venho, aplico ele, pego a parte onde eu apliquei a minha esponja e vou dando batidinhas... Apliquei a minha esponja não, né? Apliquei a minha base, né? E vou dando batidinhas assim, ó, por cima, só para fazer a transição de uma forma mais bonita, tá? Então, eu venho e aplico aqui o corretivo, ó. Esse daqui é um corretivo que eu gosto bastante, porque ele é leve, de leve para médio, sabe? Ele fica bonito, não acentua as linhas de expressão, ó. Vou dar umas batidinhas. Aí, tá vendo que tá ficando marcado, ó? Tá ficando uma faixa mais clara. Mas isso vai se resolver. Por quê? Vou vir com a parte aqui onde eu passei a base e vou dando batidinhas para tirar essa marcação e deixar mais uma esfumadinha, né? Uma transição. Vou usar um blushzinho líquido, mais pro tonzinho de salmão, ó. Esse daqui é o Bipit, da Bruna Malheiros. E eu vou passar ele aqui, ó. Ele é bem alaranjadinho, tá vendo, ó? E com a esponjinha mesmo, eu vou dando batidinhas. Ele fica lindo, gente. Para quem gosta dessa vibe mais outonal, assim, de um blush mais pêssego, mais alaranjadinho, ele fica a coisa mais linda. E ele você consegue construir, sabe? E eu não vou aplicar contorno hoje, tá? Uma das coisas que eu até queria falar com vocês, aqui na maquiagem de hoje, é que muita gente acha que a maquiagem tem que ser um passo a passo, sabe? Ah, eu preciso usar contorno, tal. E, gente, não. Você não precisa, não. Onde tá escrito que precisa? Não é uma regra. Se você não tem a necessidade, não tá com vontade de usar, não usa, sabe? Que nem hoje. Eu tenho coisas para afinar aqui no meu rosto, que eu gostaria de devolver sombra, tá? Mas hoje eu tô afim de uma vibezinha mais natural. Então eu não vou passar um contorno, não sinto a necessidade de passar um contorno. Então é sobre isso, sabe? Você não precisa ficar refém de um passo a passo. Tipo, nossa, eu preciso passar um contorno. Eu preciso passar um blush. Eu preciso passar um iluminador. Você precisa fazer aquilo que você se sentir bem para fazer. Eu vou tirar aqui as minhas linhas de expressão, dando batidinhas. E vou vincelando com esse pó aqui, ó. Que é da Maria Margarida. Pó de tapioca. Tá super famoso na internet, né? Vou trazer vídeo para vocês sobre ele. Eu tô em fase de testes com ele. Eu tô testando. Já adianto que eu tô gostando dele. Achei ele bem fininho. Você pode aplicar com a esponjinha. Na área dos olhos, gente, eu sempre gosto, na região da olheira, eu sempre gosto de vir com a esponjinha. Porque eu acho que o pincel, eu não sinto segurança. Eu não acho que ficou bem selado, sabe? Porque eu gosto de você dar uma pressionada para realmente selar a região, tá? Agora, o restante do rosto, como é uma maquiagem leve e tudo mais, não sinto a necessidade de ser com esponja. Se fosse uma maquiagem um pouquinho mais pesada, sim. Mas você poderia vir com pincel também. Para deixar mais leve ainda. Venho, como sempre, com o meu pincelzinho só para tirar qualquer excesso de pó. Vou dar uma reforçadinha no meu blush, gente. Com esse laranjinha aqui, ó. Que é o Tulu Madagascar. Madagascar, da Bruna Tavares. Pincelzinho, porque eu tô nessa vibe mais laranjinha, né? Ó, dá só uma pinceladinha aqui. E é bom, porque ele já tem uma leve cintilância. Então, eu já nem vou passar iluminador, sabe? Vou passar um pouquinho no nariz. Eu fiquei quieta. Vem cá. Eu tô falando que eu vou passar um pouquinho no nariz justamente no momento que o João chega. Daí, quem viu o último vídeo, já sabe, né? Tá feliz? Oi. Deixa eu ver, olha. Tô, porque não tem no nariz ainda. Tem um pouquinho, ó. Aqui assim, ó. Mas tá bom, amiga. Olha como o meu nariz é torto. Vamos evitar o soco do sol. O soco do sol. Eu gosto. Deixa. É por isso que você tá rouca. Pelezinha feita. Vou fazer minha sobrancelha com o produtinho que eu tô amando, gente. Que é esse daqui da Chiglan. Esse daqui não é o lapisinho normal. Esse daqui, ó, ele tem o lapisinho super fininho. E tem também esse lado aqui, ó, dessa canetinha. É excepcional. Olha a finura disso, vocês não vão nem conseguir ver. Ele faz uns fiozinhos e isso daqui não sai. Não sai. Eu preciso fazer minha sobrancelha, mas eu não vou mexer nela agora no vídeo. Porque eu quero tirar ela depois, né? Tirar, assim, os excessos. Fazer o design, não o que eu vou tirar. Eu vou primeiro passar o meu serãozinho de crescimento que eu tô usando. É esse daqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Cero de crescimento de sobrancelha e cílios. Nirage. Eu indico muito pras minhas clientes de brown e de lash lifting esse cero. Porque ele é muito bom, gente. Ele realmente ajuda, assim, a crescer, sabe? Eu tava com uma falha aqui nesses cílios. Já cresceu tudo. Então, ó, vou passar ele aqui. E ele até meio deixando um pouquinho durinho. Eu gosto de passar de manhã e à noite. Mas como eu tô fazendo tudo aqui com vocês, eu já tô passando ele aqui com vocês também, tá? E à noite eu faço meu skincare e passo ele. E ele não é caro. Acho que é 40, 50 reais, negócio assim, sabe? Se eu tiver algum link, eu deixo pra vocês. Vou passar nos meus cílios também, ó. Não arde, não faz nada, gente. É maravilhoso. Eu super indico pras minhas clientes. Então, gente, eu estou amando essa lapiseirinha. Gente, ela não sai, ó. Eu fiz esses dois tracinhos aqui, ó. Deixa eu ver, tipo. Eu esfrego e não sai. E dura a vida. E você consegue fazer tracinhos bem fininhos. Eu paguei, eu acho que 15 reais nela. Você consegue deixar ela bem, fazer aquela sobrancelha bem desenhadinha, sabe? E não sai. Eu tô amando essa canetinha. Aqui, ó. Nos olhos, vou vir com a BT Transition. Ah, essa paletinha tem sido tudo. Vou pegar esse tonzinho mais clarinho. Aplicar aqui, ó. Vou aplicar em todo o meu côncavo, gente. Desistir. Marcar só o côncavo. Vou aplicar em toda a pálpebra. Ó. Aplicar em toda a pálpebra. E esfumando, obviamente, perto do côncavo. Deixando aquele olharzinho mais alongado. Com o pincelzinho chanfrado e esse tonzinho mais escuro da paleta, ó. Eu vou puxar um pouquinho aqui no meu cantinho interno. Um puxadinho. Só carimbando mesmo, sabe? Bem simplesinho. Porque como eu tenho o olhinho mais afastado, essa técnica eu tenho gostado bastante. Tenho feito só isso. Dá uma leve puxadinha, sabe? E vou fazer a mesma coisa no final. Mas é bem assim, pequenininho. Não é nada de um gatinho, não, ó. Ó, com a sombra mesmo eu puxo, dou uma carimbada e puxo de volta. E venho, gente, só até metade do meu olho, tá? Porque meu olho é pequenininho. Então eu venho esfumando só até metade do meu olho. Agora vamos caprichar na máscara de cílios. Não vou usar cílios poxistas, porque eu não uso cílios poxistas no meu dia a dia. Aliás, eu mal uso cílios poxistas, gente. Vou caprichar. Tô usando esse daqui da BT Lux Lash. Agora vamos pelo batom. E eu escolhi esse batom aqui, ó, que é um batom da Huda Beauty. Ai, como eu tô rica hoje. Vou passar esse batom. Ele é um pouquinho mais escurinho assim, ó, tá vendo? Uma vibe bem outonal. Gente, esse batom, ele é muito fininho, sabe? É muito gostoso de aplicar ele. E eu achei esse tom super condizente com o nosso look, gente. Então esse foi o resultado final da nossa maquiagem. Já estou pronta pro meu dia de trabalho. Vou aproveitar, porque agora são o quê? Dez e meia. Vou aproveitar pra gravar mais um vídeo pra vocês. Porque às onze e meia começa a reunião aqui do nosso espaço. E eu preciso estar pronta. Já que vocês gostaram da brincadeira deste comentário de um emoji, então no vídeo de hoje vamos deixar um comentário com emoji também um coraçãozinho marrom. Tem coração marrom, João? Tem, mas... Não gostou? O que que eu peço? Então, João, vem falar. Uma berinjela. Uma ber... Em homenagem ao João, vocês deixem aqui uma berinjela, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, desculpa essa voz de taquara rachada. E não esquece de deixar meu like. Me segue nas redes sociais. O link delas estão todos aqui embaixo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.